Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Você faz sair ou pra jantar, só volta no outro dia Eu vou plantar na tua casa e fazer a putaria Se me bloquear, pode me excluir Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto na jantada, espelho, espelho meu E se eu tento sentar na voz do mundo meu A gestão é tua, miserável E pode como eu, que transa como eu Bebando no tapa, esquecer da foda que não tome de eu E pode, 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 pode como eu E tá fumando uma... E tá fumando uma... Ai minha sereca Novinho vem me botar de perna aperta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Eu vou jogando a minha teca Ai, 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 ai Minha sereca Novinho vem me botar de perna aperta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Vem me botar, vem me botar, vem me botar de perna aperta Aqui no baile funk o DJ é o rei da mais Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a minha teca Ai, 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 ai Hoje quase desse jeito eu sei que você cai no peito Põe uma mão no joelho, eu outro puxo teu cabelo Pede isso Tô vendo eu o quanto que tu quer ter Eu sei que tá querendo que eu coloque 100% Minha sereca Eu tenho licença Quima documenting Não era o que que você vem no e ciro Descontroladamente a espetose Se o do que eu j favored Descontroladamente aperta Descontroladamentejamin O patriarculado no 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 Elecorante com meu saído E se o da bem Já te pressure O cara pra te Kultur Você não tem força Mas é que tão pra mim Amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai acontecer Eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Bem linda, detalhado e sempre rouba cena Malícias, surta do nada e só quer problema Vamos ser bem mais do que o esquema Diz o ditado, quem ama aguenta Mas foi só você, diga, minha vida Que cada espetacular Benicada, meu Abre as pele E fez a perna Vere near casa Abre as snorras inça Joana edit As sagtев Pode começar a descer Paiureza, um lábio do Kevin Hill 3 Doutor Zanco te pra mexer Seja no liso do PPG Pode começar a descer Paiureza, um lábio do Kevin Hill 3 Doutor Zanco te pra mexer Seja no liso do PPG Pode começar a descer O pai de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perfeita, com um mega embrasor Se envolveu com uma loja de S e C E com a água, ela infectou Eu parto aí no escuro e nós pode, pode, regolei Tirei o chate, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo Eu parto aí no escuro e nós pode, pode, regolei Tirei o chate, se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you're Drip her This distance is taking a hold of me For sure, baby, come I'ma watch me with it God, I'ma make you low I'ma make you low I'ma make you low Don't be showing me Novinho Porque eu sou safadinho Porque eu conto safadinho Porque eu conto safadinho Pega Pega Sem bem Tempo bola Digo a caixada que eu peguei Hoje eu te pego Então toma macetada Faz a posição Sol na raba Pique e fuzil Só rajada de verdade Ela fica sem jeito Ela pediu pra mim Botar e o neve botou Ela pediu pra me socar e o neve estuprou Ela pediu pra me dar tapa no popô Tapa no popô Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi Putaria, rola, filho Novinha, bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanta E o famoso Diego, Gustavo Bebida, cavalo, branco E lá no final do ano É limpoada com as perversas Sol fita de pé Só que vai ficar Puxei na minha bolha E o cinco, sete, cinco, sete E o cinco, sete E o cinco, sete E o rebeca, rebeca O veneno O cabelo na égua E a camisa Bota pressão, bota a piseira Bota pressão, bota a piseira Logo de marcação, vambora Logo de marcação Pique, piquezinho leve Vambora, vamos nessa, bebê Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Pessoa, vamos picar Ele que se vai Já se deixa no cão Nada pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danadas Das que gosta de falar Que joga e nunca para Que fuma, solta, atoa E sempre sabe Não dá nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danadas Mas eu ficou de brincadeira Se apaixonou Foi de bobeira Novinha foi bandido E você sabe bem Que eu não presto Pra namorar por ninguém Olhou pra gente Dizela safada E quando eu tô perto das danadas Mas eu tô perto das danadas Mas eu tô perto das danadas Dizela safada Dizela safada Dizela safada Dizela safada Did you think it wasn't gonna shake my ass tonight? Dizela safada Dizela safada Dizela safada Dizela safada Dizela safada Dizela safada Dizela bacala Vivonih Cida as жить O que é isso? Eu falei pra ela fingir Que ninguém tá vendo e tira devagarinho Pensa a roupa no escuro ou no claro Na sala ou no quarto No beco ou no cano é fato Com força eu te taco Só fingir Que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar Que ela desce em câmera lenta Bandida e preseca E faz oposição moço Pra me sentar Pra me notar lente Tu sabe que eu sou bandido E tu tá correndo E eu não vou machucar Só um pouquinho E faz oposição moço Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra ser deseja você Você lida, adora Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebe eu te love, bebe Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, que love, que love You want me to go Controla, controlla I just play, I just change And I'm never on all this thing started I do it, I do, I say you want it, they just wanna take my body E para a muleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem é o avador tu me escuta E que a tua mente imagina a nós na cama Eu tô gostoso ter minha lala de pijama Amor, não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Eu vou lá de quatro, vai faz o seu nome De mexer de natragas Cada estreia de longe Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade tá fazendo falta Covadinho que ela faz Que menina perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da ura da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da ura da xereca rosa Que menina Ai, vai, joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a puta Nós é vida lusca Solta, cheluz Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a puta Ela gosta que nós É vida lusca Ela ama que... Oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está orgulhoso por mim Eu acho que eu vi o gatinho Ô, vizinho, eu vi o machado Paca, tu quer Pronto, paca, tu quer Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Vem de quebra e desce Pra vilão Mas não me apego, bandido Não demora, não Só no escondidinho Que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho Que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Então quer, quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela Muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela Olha a testaria dela Muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Aquela posição do seu fake Mas era o dois Era a nossa sua rede Tome só um pouquinho Tome, pome Relaxa no macetim Tome, pome Rebala sem perder o ritmo Quando chega a zona no rodim É assim tá gostosinho Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que os olhos é seu, mas o motivo dele é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais, minha preferida Prefiro continuar demais, vida que descia Lime, tá com você, de mim Sendo um novo papo, uma brinca Vou galantizar, uma cita para nada Amor, difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu coração Sai, sentada, marcou seu lugar Foi bom enquanto durou Seu amor, difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu coração Sai, sentada, marcou seu lugar Foi bom enquanto durou Segredo só não conta pra ninguém Que é foda depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu, sem amor Sua moleque é safado Parece até que não tem coração Trampadu, sem amor Sua moleque é safado Parece até que não tem coração Problema é seu Se você se moveu, sua benduca de dia ele é um putão Se você se moveu, sua benduca de dia ele é um putão Vai mal, vai, Dinho É creonelas, pô! Pezinho, 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 pezinho Ombrim, 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 ombrim Vai, soga, sobe Joga, joga, joga Joga, joga, joga Esse eu vou limpar, colanga É tem a tropa da filha, vai jogando na roda do lanta Borde a cara que ela tá na ponte, ela vai jogando na roda do lanta Falou, mano, esse Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, novinha, no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi! Para, 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 e pé, a joga bem Mas mesmo é do pó, é do pó, é do pó Relaxa, você tá mais Eu e minha cachorra, ó, ó Dá pra te ver a date, rola, ó E o meu vento, ó Não ligo pra tu rim, mas já fala Dou pra salmão Quando nós dá pra no rabo Eles lá de tudo, ó, ó Eu e minha cachorra, ó, ó Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar E os coisinhos sentaram, cantando Conciliação, ai dá-se, bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Se é fata, toma essa tacão na rama Hoje é sequência só de botada Sem jantar Quando eu me engano, quando eu me engano Quem me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga, vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda, eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Vem que exaltação, meu chão, nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unitê, unido, unitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zabuzada, um cara fechado, posturado Bosta, 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 bosta É moquidão, é moquidão, é moquidão, é moquidão É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no rosto Ela sabe que eu sou do bagulho doido Te interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vem me, vem me da mamadeira, doida pra mamar os pinha Aperto minha papequinha, aperto minha papequinha Aperto minha papequinha, me chama de vocês Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira, doida pra mamar os pinha Vem me, 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 vem 2 pra lado, entrou do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se você tinha curado Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, se conheço que ganha Louvo que ela tem sentido, eu desço pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, se conheço que ganha Louvo que ela chama, se conheço que ganha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Já que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Pode me deixar no jantar e pular Eu não sei o que que faz, tu queré controle Aproveitei, desce a pereca, joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que bando É, ok mamãe É, ok mamãe Está, ok mamãe Conde com a Bele, la no Vargas, macacoota Bota um balão pra subir, espirro, lança a boa E a partir desse momento, saca aqui o pulo Bum, 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 bum Da início, pago com jeito que você tá, ma, ma, ma. Maldade sua, docim, tu apaixonatinho nessa sentada, docim, tu apaixonatinho nessa sentada E soltar é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, maldade soa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre mediou, abenunciado, perdido na água safada Maldita Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre pronta, sem casa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Completamente iniciado na rabadeira Não quero mais nada pra quem me acessaram Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vamos pra fazer o joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água, terra do meu pai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, só sei que me satisfusca Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só macetando Que é bom, que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vemos lá sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, leva lá pra mim Nove Vai que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada, é só uma Segura As menina do tiktok E o livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar De marcação De marcação De marcação De marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Acurvo, covap, vap, carro caderno Você é o cubo, covap Bem, bem Vamos nessa De marcação De marcação Pula Só uma botada na novinha